As semanas vão se passando e eu tô ficando muito mais feliz porque eu tô conseguindo sempre ir além do meu máximo. Essa semana eu me surpreendi porque eu já tô começando a correr numa velocidade mais alta, eu consegui em um momento correr a 8,5, né, 8,5 por quilômetro, coisa que eu tinha medo, né, daquela insegurança, meu trotezinho a 6,5, acostumada, e essa semana eu corri a 8,5. Então eu fiquei muito feliz e só me deu mais gás pra ir lá e fazer o certo, fazer com mais intensidade, né. Achei muito interessante esse circuito, tô achando bem legal, tô conseguindo fazer aqui os exercícios, essa câmbio elástica tô sentindo que tá mexendo bastante com a minha parte aeróbica, né, tô conseguindo fazer de forma coordenada.